Essa aí é a sobremesa que o Pig pediu, tá? E a próxima... E essa aí foi a sobremesa que eu pedi. Digita aí, sobremesa do Pig melhor ou sobremesa do Marcel melhor? Pig 1, Marcel 2. Pig 1, Marcel 2, fala lá. Pig 1, Marcel 2. O fundo da sobremesa do Marcel... Eu tô com o Pig. Eu tô com o Pig. O fundo da sobremesa do Marcel era frutas vermelhas, uma dose de rum. Uma dose de rum. Vamos lá, vamos explicar. Vamos lá. Eu estou com o Pig. Pô, eu tô botando muito no Pig, hein? Lógico, porque será, né? Eu realmente achei que tu ia ganhar. Eu achei, mano. Sabe por quê? Qual que é a parada? Calma, calma. Qual o teu argumento pra tu ganhar? O do Pig é um fondant de chocolate. É um cookie com sorvete em cima. Não, então, isso não é um cookie. Não, essa é a parada. Não é um cookie, não é um braço? É um petit gâteau. Não, não, não. É um cookie. Então, ele falou que não era. Não era. É tipo uma massa de cookie. Tava durinho, irmão. Ele é recheado ainda. Recheado. Não, diretora, vai lá no do Marcel, por favor. Agora vai no meu. A única parte do Marcel que ganha é esse. Cara, isso daí parece, sabe quando você aperta a pasta de dente e fica aquele negocinho pra fora? Igualzinho. Esse é o tupetinho da minha sopete. Mano, isso é um merengue. Não, esse é um merengue. Esse é o Chantilly flambolado. Gostoso demais. Flambado é bom. Flambolado? Flambolado? Papo reto? O que é isso, cara? Saudade, eu tava de tu, irmão. O que é que é? Esse é o Chantilly flambolado. Saudade de tu, vai caralho. Vai. Flambolado.